Bem-vindo ao canal Fique Por Dentro News, seu canal de notícias e entretenimento. Infelizmente, Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta, perdeu a sua vida aos 43 anos de idade, na noite desta quarta-feira dia 23. A artista estava internada na UTI desde o dia 11 de fevereiro devido a problemas renais. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Primavera de Aracaju, em Sergipe, em nota divulgada no perfil oficial do Instagram do grupo Calcinha Preta. No fim da tarde desta terça-feira, o neurologista Marcos Aurélio Alves deu detalhes do estado de saúde de Paulinha durante uma coletiva de imprensa no hospital. O médico afirmou que a cantora estava em coma profundo e apresentava lesão cerebral. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News, não deixe de se inscrever e ativar o sininho.